Olá, tá começando mais um Expressões. Eu sou Tainara Chemes e no programa de hoje nós vamos conversar com o Pedro, que é artista formado em artes visuais aqui na FURB e que logo estará com a exposição Dilatação Antropofágica, aberta no Salão Angelim. Também vamos conversar com a Carla, formada em educação artística pela Universidade de Blumenau e com mestrado e doutorado em educação. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada. Pedro, então, a sua exposição, ela trabalha com seus exames de raio-x que foram feitos quando você sofreu um acidente no FITUB do ano passado. É isso mesmo? É, mais ou menos isso. Foi um acaso, na verdade, né? Eu estava executando a performance e aí deixei um elemento preparado para o final, onde eu colocava um pedaço de carne com alfinetes dentro da própria boca. E aí, sem querer, a minha faringe trabalhou e recolheu esse pedaço de carne e ele desceu. E aí eu passei quatro dias no hospital tirando o raio-x durante a manhã, tarde e noite, né? E aí, depois que eu saí do hospital, tudo certo, nada de errado, eu pensei o que fazer com tudo isso. Aí foi onde surgiu a ideia de montar essa exposição. E era uma performance do que, exatamente? É, foi uma performance que foi executada com a professora Carro na disciplina de História da Arte, onde a gente trouxe alguns artistas de inspiração, como o Arthur Barrio, a Marina Abramovic, entre outros, porque agora não vou me recordar o nome, e onde a gente fazia um preparo dessa carne que possui sentimentos e que, de alguma maneira, é alfinetada, né? A gente queria falar desses sentimentos que atravessam a pele como algo que nos punge, que nos fere. E aí foi conduzido dentro da própria disciplina. Nesse caso, como a performance teve uma boa repercussão dentro da disciplina, e a gente levou para o grupo de pesquisa, a professora Carla fez uma provocação de a gente levar isso para dentro do FITUB. E é claro que eu topei a ideia de imediato, e pensar numa performance do curso de artes visuais dentro do FITUB foi algo bem inovador para aquele momento, né? Então a gente foi, cara e coragem, fomos. Só que esse elemento surpresa, ele não acontecia na performance durante as aulas de artes, né? Eu deixei para o FITUB. E aí lá no FITUB aconteceu isso, né? Mas o elemento surpresa não era engolir o alfinete. O elemento surpresa era comer a carne. Então isso é importante, que foi, na verdade, um acidente. Não tinha essa intenção de engolir os alfinetes, era só para ficar na boca. Mas o que eu acho que é interessante no mote de pensar a arte e a pesquisa do Pedro, e aí pensando no trabalho do Pedro, e no caso aqui também da Ana, que trabalhou contigo, né? Ana Flávia, né? Isso, Ana Flávia. Naquela performance, os dois tinham como temática questões relacionadas ao corpo. E a temática deles, pensando a arte contemporânea, era pensar o corpo, identidade, questões acerca desse lugar, né? Do corpo enquanto tema e enquanto suporte na arte do nosso tempo, né? Pensando a arte contemporânea. E os dois se sentiram extremamente provocados. E Pedro já vinha desenvolvendo um trabalho com performance, né? Pedro já vinha pensando esse corpo como um, não só como uma temática, mas como um lugar de arte mesmo, né? O artista e provocações a partir desse lugar que habita, né? Que é o próprio corpo. Então, o corpo não como um tema, e o corpo não a parte desse sujeito, mas o artista enquanto corpo, né? Porque o artista é o corpo. Então, eu acho que, de alguma maneira, o que acontece no FITUB é um pouco o resultado desse processo de pesquisa do Pedro, né? Claro que o acidente não estava no percurso, não estava na partitura do trabalho, né, Pedro? Por outro lado, ele traz ao Pedro consciência desse corpo, né, Pedro? E aí, olhando enquanto professora que olha esse processo, enquanto artista que conduz esse processo junto com ele, é o artista que olha o seu próprio processo e, nesse percurso, se reconhece enquanto sujeito que tem finitude, né? Porque ele coloca a própria vida em risco ao fazer arte. Então, isso é muito interessante, porque, enquanto pesquisa, dá ao Pedro esse lugar de compreensão do próprio corpo. A ele e a própria Ana Flávia, ao contexto, né? Enfim, e para o grupo abre uma temática que é bastante importante de pesquisa, que é a questão do corpo, né, Pedro? Porque eu acho que o que a gente veio estudando com o Pedro e com outros estudantes no curso, um pouco tem a ver com questões acerca da potência do corpo e da relação que o artista estabelece com o próprio corpo nesse processo de constituição de ser artista e ser professor de arte, ser professor, artista, pesquisador e assim por diante. Então, esse acidente acabou complementando, de certa forma, o estudo também e a análise feita. O acidente, se a gente parar para pensar, ele é quase que uma continuação da própria performance, né? Porque eu fiquei lá no hospital com esses alfinetes dentro da minha barriga, fazendo todo o percurso. Foram cinco e um ficou trancado aqui na traqueia. E aí, ao final, eles são expelidos pelo próprio corpo, né? E aí lá se finaliza, porque foram quatro dias dentro do hospital, né? E eu vivi muita coisa lá dentro do hospital, eu vi muita coisa, né? Então, eu penso muito nesse lugar também. Por mais que seja um acidente, que não tinha essa intenção, é como se esse lugar instável que a performance também traz, não proposital neste caso, levou a uma outra situação. E tudo isso você quer trazer para a sua exposição, né? Tudo isso que você passou no hospital... Isso, tudo isso vai ser perceptível na exposição, né? E por isso que eu falo dessa palavra antropofagia, né? É quando a gente acaba literalmente comendo a situação, né? Comendo o caos, né? Por isso, se auto-comendo todas essas sensações e sentimentos, né? A antropofagia, né? E nessa exposição também você vai trazer obras impressas em livros e outros 30 objetos, né? Que tipo de obras e objetos você se refere? Na verdade, vai ser impresso em tecido, material, e serão 30 objetos que eu chamo de objetos sensíveis, que são frascos com alfinetes dentro. Para levar o observador, ou quem está fazendo a contemplação, a imaginar, refletir, pensar sobre esses objetos como o próprio corpo. Aquele objeto pode ser pensado como um corpo. E os alfinetes como metáforas de sentimentos e emoções que todos nós temos, né? E você trabalha muito com o corpo humano como base das suas obras, né? Dos seus trabalhos. Como que surgiu esse olhar mais artístico sobre o corpo humano? Não foi durante a graduação? Então, essa questão do corpo, ela surge e fica evidente quando eu vou fazer teatro. Porque até então eu não reconhecia uma técnica específica. Ah, você faz pintura? Ah, você faz gravura? Ah, você faz performance? Ah, você faz teatro? Não tinha ainda uma coisa estabelecida. Então, depois que eu conheci o teatro, eu busquei lá referências para trazer o corpo enquanto temática, que é no se colocar na produção. Então, o processo em si, ele acaba aderindo muitas outras técnicas, não é uma única estabelecida. E é aí que eu encontro esse lugar de me colocar no fazer, né? Então, por isso a presença do corpo. Então, eu acho que quando eu percebo isso, eu crio um foco e uma potência para discutir o corpo enquanto temática e suporte na própria arte, como a professora Carla já falou. E eu acho que é importante também pensar que o Pedro não faz teatro, né? Porque a performance não é teatro e não é desse lugar teatral que o Pedro se coloca. Ele se coloca enquanto um corpo que está em experiência na relação com o público, né, Pedro? Isso mesmo. Eu acho que isso é muito importante, porque ele é diferente da relação da personagem, da elaboração de uma personagem, enfim. Então, isso tem um outro lugar de compreensão para o artista e também para o espectador. E aí, isso na performance. O que, de alguma maneira, o Pedro trabalha de uma maneira, eu acho muito interessante, porque todo esse processo de pesquisa enquanto performance, ele também registra e, com isso, ele cria um outro produto artístico, com outros objetos artísticos, né, que são as fotografias, que são as intervenções, que são outras materialidades que ele acaba criando e mostrando para o público de outras formas. Então, eu acho que isso é muito interessante se a gente, enquanto pesquisador da arte, enquanto pessoa que pensa a arte enquanto linguagem, para pensar nessa multiplicidade da arte contemporânea, né, porque ela deixa de ser aquele lugar da arte que eu estudei, por exemplo, quando eu fiz artes plásticas, né, tu antes falou da minha formação, e a gente pensar nas artes plásticas é essa arte pensada a partir da manualidade, né, a escultura, a pintura, a gravura, o desenho, bem aos moldes do que seria a arte acadêmica. Acadêmica, ou mesmo que não seja acadêmica, mas algo feito com as mãos. O Pedro já parte de um outro lugar de fazer arte, não que ele não faça também com as mãos, mas por isso a arte visual, né, desse lugar de arte que transcende, que lida com a visualidade, mas transcende somente o fazer manual, né, então acho que aqui tem uma potência bastante interessante, e o artista visual, nesse caso o Pedro, né, Pedro, acho que não dá para a gente dizer, ah, o Pedro faz isso ou faz aquilo, o Pedro experimenta e desenvolve vários tipos de arte, né, que lidam com visualidade, que lidam com performance, que também já fez teatro, que faz às vezes quando está com vontade, então eu acho que isso é muito a cara do artista do nosso tempo, né, e que dialoga com o nosso tempo, que é um tempo extremamente múltiplo, né, um tempo extremamente rico em potência, em possibilidade de criação linguística, né. E agora, Pedro, você também está com o mestrado, né, uma pesquisa por uma docência poética e estética. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é essa pesquisa? Então, é continuidade ao que eu fiz do trabalho de conclusão de curso, né, então eu vou discutir a docência, e não deixando de fazer a poética, não deixando esse artista ser engolido pelo processo de pesquisa, né, então eu vou buscar, com essa pesquisa, evidenciar que o artista, professor, ele está em processo de construção o tempo inteiro, e que uma coisa depende da outra, né, então, como tem fase ainda inicial, embrionária, eu estou começando a construir, mas eu quero discutir essa necessidade de uma docência poética, para que ela seja poética também, né, e com isso apresentar outras propostas de produções artísticas que acontecem nesse processo de pesquisa, né. Professora, afinal, não deixa de ser um artista também, né? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim, nem sei. E, Carla, então, como que está esse processo de orientação do mestrado do Pedro? Bom, eu acho que o Pedro traz algumas discussões que me parecem bastante importantes, e acho que ele vai ainda aprofundar, né, Pedro, num lugar que, para a gente que vem pesquisando o ensino da arte, é muito caro, que é pensar o professor que leva arte para a escola. E quando eu falo leva arte para a escola, eu estou falando efetivamente da arte enquanto lugar de vida que pode potencializar na escola essa experiência artística e estética com as crianças. Então, nesse sentido, o professor, ao se compreender, né, enquanto artista e mediador da cultura e da arte no contexto da escola, ele se posiciona de um outro jeito na escola. E as crianças e os jovens, ou as pessoas com as quais ele vai se relacionar, passam a compreender, a perceber e a sentir a arte de uma outra maneira. Porque, por vezes, na escola, a gente lida com a arte de forma apartada da vida do sujeito, né, então passa a ser apenas mais um conteúdo de aula, e não a arte pelo aquilo que é arte na vida da gente, né, o artista não faz arte porque é algo à parte da vida dele, não, ele faz arte porque aquilo faz sentido na vida dele, né, assim como o biólogo faz biologia e pesquisa porque aquilo faz sentido na vida dele. E na escola, a arte não pode ser apenas mais um conteúdo, ela tem que fazer sentido na vida dos meninos e das meninas. E o professor artista, nesse lugar que a gente vem investigando, a gente vem acreditando que poderá, né, ou que vem a propiciar ou a criar potência na escola para essa experiência estética e artística. Então, o Pedro vem pensando um pouco nisso, né, Pedro, a partir dos laboratórios que ele vem experienciando enquanto professor, pesquisador e artista. Outras pesquisas vêm indicando para a gente que esse é um lugar muito precioso para o ensino da arte, para que, de fato, a gente tenha um ensino da arte que faça mudança ou que provoque reflexões dentro do contexto da escola. E, com isso, a arte cumpre o seu papel, né? Uma pesquisa muito importante, então. Eu acredito que sim. Acho que vai ser muito legal quando ela estiver pronta. Eu acredito que ela vai reverberar coisas bem significativas para Pedro e para outras pessoas que tiverem contato com ela. E falando em crianças, eu, olhando o seu portfólio, Pedro, eu vi uma imagem onde você estava apresentando suas obras para um grupo de crianças, né? Isso me fez pensar em como que você lida com esse público, né? Já que suas obras envolvem corpo humano e o corpo ainda é um tabu na nossa sociedade, né? Como que você, como artista, lida com isso? Como eu lido, né? Eu não sei como eu lido. Na verdade, para mim, não tem diferença se é criança, se é adolescente ou se é jovem ou se é adulto. A arte está aí para ser apreciada e esse é o objetivo dela, é provocar as diferentes estesias a partir do que se vê, né? Na área visual. Então, eu não tenho dificuldade de lidar com crianças. Na verdade, para mim, essa experiência que você viu no portfólio, ela foi muito significativa, porque o público infantil vai ter uma leitura, o público adolescente vai ter outra leitura, porque vai depender também da fase que a gente... do período em que se está vivendo, né? Porque a vida é um percurso, porque a gente está aqui. Então, em cada momento da nossa trajetória enquanto pessoa, a gente vai ter diferentes leituras. Então, para mim, nesse sentido, é bem tranquilo. É claro que outras propostas minhas vão lidar com outras questões que não são específicas para o público infantil, mas nessa situação foi uma situação bem proveitosa e bem significativa, inclusive para as crianças. Eu, enquanto professor, acabo lidando com isso naturalmente. Eu não vejo como... Inclusive, eu não vejo o corpo como um tabu. Eu acho que a gente é que cria uma barreira para falar sobre ele, né? As pessoas é que gostam de construir um monstro, ou de erotizar, ou de levar para um lugar que não é o lugar dele, né? Porque, na verdade, todos nós aqui somos corpos, indiferente. Aí, se for pensar mais ainda na palavra corpo, né? A própria FURB é um corpo, vamos assim dizer. E, Carla, você como doutora em educação e também artista, como que você vê esse cenário? Eu vejo um cenário que é importante, assim, enquanto pesquisadora, para refletir o movimento que a gente está vivendo. Enquanto professora, eu vejo um movimento preocupante. Mas eu compreendo o que a gente vem vivendo, olhando os cenários conservadores que estão presentes na nossa sociedade atual. Na Grécia, a gente já tinha imagens de corpos despidos, né? No Renascimento, idem. Então, se a gente for pensar na lógica e no sentido que se faz acerca da erotização do corpo no nosso tempo, não faz sentido. Considerando que nós somos um corpo e que a criança lida com o corpo com muito mais naturalidade e com muito menos preconceito do que os próprios adultos, né? E que se a criança tem preconceitos estabelecidos, é porque ela estabelece na relação com o adulto. Nós somos, nós nos constituímos, né? Nós nos subjetivamos na relação com os outros. Então, não é ao ver um objeto artístico com um corpo despido que a criança vai erotizar. Porque a criança, se alguém acenar a ela dessa maneira, é que ela vai erotizar. A mesma coisa em relação às cenas que, de alguma maneira, possam trazer provocações para crianças com outras temáticas tantas, né? Então, eu acho que, por vezes, a gente cria no nosso tempo, e daí eu não vou dizer que sempre foi assim, porque quando a gente olha para a história da arte, olha para a história dos nossos contextos sociais, tem percursos de formas diferenciadas, né? Inclusive, dentro do nosso tempo, tem sociedades que olham para determinados contextos e determinadas situações também de formas diferenciadas. Então, não dá para generalizar nenhum discurso nunca, né? Por outro lado, eu vejo que a gente vem vivendo, nos últimos anos, no nosso país, um discurso conservador muito presente. E é claro que a arte é o primeiro lugar em que a gente vai focar esse discurso. Porque a arte, de alguma maneira, é o lugar onde se cria brechas para falar das coisas, né? O artista, ele cria brechas por meio da linguagem, de trazer à tona discussões que estão na sociedade. Do contrário, não seria a arte. Do contrário, seria qualquer outra produção humana, né? Então, ela é a arte justamente porque ela cria brechas, porque ela cria tremores, né? Porque ela abre a possibilidade de fazer uma fissura naquilo que a cultura padroniza, naquilo que é regra, para poder falar de determinadas questões da cultura. Então, nesse sentido, me parece que não combina o discurso conservador com aquilo que a arte produz. Não combina, não se relaciona. Por outro lado, a gente precisa da arte para poder respirar. Do contrário, a gente vai se sufocar, porque a realidade, ela, de alguma maneira, vem ficando muito tensa e muito intensa, né? Assim, tensa no sentido de pressão mesmo, e intensa no sentido de, por vezes, a sociedade não está conseguindo se articular para poder olhar com um pouquinho mais de clareza as questões e as condições que nós estamos vivendo. Então, me parece urgente a nossa sociedade poder olhar de forma mais crítica, e me parece urgente os artistas poderem ter cada vez mais voz. E a não censura, né? Porque a censura, de forma alguma, ela pode ser aceita, independente de qual linguagem for e de que linguagem for, né? De qual linguagem ou de qual objeto artístico for, seja na literatura, no teatro, no cinema. Eu acho que a escolha de assistir ou não tem que ser do sujeito que vai acessar aquele objeto, e não de um terceiro que faça censura, né? Então, eu acho que isso é muito importante ficar claro. E a escola, nesse sentido, sofre diretamente com isso, né? Porque, então, vem primeiro a arte e depois a escola. Então, quais são os lugares que vai se embater? A escola e a arte, né? Com esse discurso que não está dando conta. Bom, para finalizar, então, Pedro, quando que vai ser a abertura da sua exposição? Dia 1º de outubro, às... e agora? 20 horas. 20 horas? Lá no Salão Angelina, na Biblioteca da FURB. Legal. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Esperamos vocês lá. Obrigado. E o Expressões encerra por aqui. Não esquece de seguir a FURB TV no canal do YouTube e no Facebook para não perder nenhum programa. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.